Vamos avançar para o terceiro dia, a caminhada, está um dia espetacular, lindo, hoje vai ser o dia mais difícil, vamos subir aos 4.800, quase, hoje dormimos nos 4.200, portanto já estamos bastante bem aclimatados, o Filipe, nosso médico, que ontem passou mal, já está impecável, graças às mesinhas do caboclo Marcos Palmeira, que encarna o Dono Pepe quando se mete no escopo, e temos este cenário magnífico atrás de nós. Vamos ver como é que o meu joelho se aguenta, tentado a aguentar bem, vamos fazer ali uma passagem complicada e depois temos o resto do dia de descida, que é sempre o pior para o joelho, para correr tudo bem.